E vamos continuar então aqui repercutindo não só o primeiro discurso do rei Charles III, que nós acompanhamos agora há pouco, como todo esse desenrolar. Desta vez com Américo Martins, vice-presidente de conteúdo da CNN Brasil. Américo, é impressionante como os ingleses em geral e todos aqueles subordinados submetidos, vamos dizer assim, ao reino, tem essa tradição, né? Você vê que tudo é secular, tudo é muito bem construído, muito bem enraizado. Para um país jovem como o nosso, às vezes, pode parecer um pouco diferente, né? São tradições de séculos, né, Sidney? E eles fazem questão de manter, em momentos como esse, momentos solenes, essas tradições, esse simbolismo todo, especialmente em relação à monarquia. Mas, voltando ao discurso do príncipe Charles, eu acho que tiveram dois momentos ali muito bem definidos, né? Um momento em que ele faz uma homenagem à mãe, à rainha Elizabeth II, e ele aí, eu acho que ele foi muito bem, conseguiu conectar com o povo mesmo, com o espírito ali de luto mesmo, de tristeza do povo, ele se referiu, inclusive, ao povo, né? Ele não disse que apenas ele ou a família estavam muito tristes nesse momento, mas teve um outro momento em que ele olhou para frente. Eu acho que ali ele deu alguns sinais que são bastante importantes. Primeiro, quando ele disse que a vida dele vai mudar, ele reconheceu isso. E ao reconhecer isso, ele está dando um sinal, me parece muito claro, que ele sabe que, como rei, ele vai ter outro tipo de responsabilidade. Então, a gente já falou aqui muitas vezes sobre, ele é uma pessoa que defende muito o meio ambiente. Será que ele colocaria pressão pública, talvez, no governo britânico para agir mais nessa questão? Me parece que ele quis dar um sinal claro que não fará isso. Ele disse também que vai se afastar das obras de caridade e outras obras que ele já tem, que ele tem mantido ao longo da vida dele. Também é um outro sinal claro de que ele, como chefe de Estado, está numa outra posição. Ele não vai ficar defendendo causas, por mais nobres que essas causas sejam. E eu acho que foi muito importante também ele mencionar a mulher. Obviamente, tem um histórico ali da primeira mulher, a princesa Diana e tal, mas ele ter falado da rainha consorte, acho que foi muito importante. Ele precisava reconhecer a função, a presença, a importância dela. E também, eu acho que ele foi muito feliz. Foi um discurso, obviamente, feito com muito cuidado. E eu acho que ele foi muito feliz em dizer que ama o Harry, o príncipe Harry e a Meghan Markle, que também foram mais recentemente envolvidos numa grande polêmica dentro do Reino Unido. Então, eu acho que ele deu alguns sinais olhando para frente. Eu quero trazer também para essa conversa o nosso analista de internacional aqui da CNN, Lorival Santana. O Lorival, é importante, eu acho, a gente pensar que a gente tem um movimento, mesmo lá no Reino Unido, anti-monarquia, né? E o príncipe agora, o rei Charles, aliás, tenho que me acostumar, é rei agora de mais outras 14 nações. Ele fala bastante ali no discurso da Commonwealth. Eu queria entender o que está nas entrelinhas aí também para trazer essa unidade. Ele fez uma referência à natureza multiconfessional do Reino Unido e, obviamente, também, mais ainda, da comunidade das nações. Quem articulou esse papel entre ser a chefe da igreja anglicana, de um lado, e de outro lado, viver num país diverso, do ponto de vista confessional e étnico e racial, foi a mãe dele. Ela, numa raríssima entrevista, ela falou sobre isso, que embora ela seja, não é nem embora ela seja, mas sendo a chefe da igreja anglicana, ela entende que a igreja anglicana tem o papel de proteger todas as religiões e também as pessoas que não têm nenhuma religião. Um recado muito interessante num momento em que a gente vive tendências teocráticas ao redor do mundo, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, é claro que existem sentimentos diversos dentro da comunidade das nações. Antes eram mais de 50 países, hoje são 14, além do Reino Unido. A própria BBC, hoje, numa entrevista com uma ativista antirracismo da Jamaica, demonstrou que não tem simpatia pela rainha, porque ela está associada à escravidão e disse que até 2025 a Jamaica deve deixar de pertencer à comunidade das nações. Mas foi um papel muito delicado, uma costura muito difícil que a rainha teve de fazer. Ela estava no Quênia, quando soube que tinha se tornado rainha, o pai dela tinha morrido no Reino Unido, no sono, dormindo, e ela estava no centro do Quênia, um lugar que eu estive em 2019, em que ainda existem tensões raciais. Pois é, Lourival, eu queria... a gente conversou mais cedo sobre isso, desculpa te interromper. Eu queria que você partilhasse, inclusive, com o nosso telespectador, um pouco dessa história que você me trouxe mais cedo sobre o Quênia. Por quê? Desde a morte da rainha ontem, desde os primeiros momentos, o que a gente viu é algo muito dúbio no mundo, né? Gente que ama a família real, gente que ama a história da monarquia, mas também muito ressentimento e também muita veracidade, histórias de opressão. O que a rainha fez? O que a família real fez para tentar fazer um meia-culpa com países, e eu vou trazer também o Américo Martins para essa conversa, se quiser, com países que sofreram muito com a colonização britânica? Bem, eu só contando então a história, em primeiro lugar, estava no centro do Quênia, no mesmo lugar em que a rainha esteve, e uma mulher com um facão desses de cana-de-açúcar veio fazendo as manobras que os mau-mau, os guerrilheiros mau-mau faziam para matar os brancos. Ela estava meio brincando e meio séria, porque eu era o único branco ali em toda a região, você não vê brancos no centro do Quênia. E aí ela falou, vou te mostrar como é que a gente trata os brancos aqui. E eu não sou nem inglês, nem tão branco assim, estou mais identificado com uma afeição mediterrânea e tal. E aí a gente começou a conversar e tal, e ela era uma veterana do movimento mau-mau, que nos anos 50 foi uma guerrilha contra a colonização britânica. Mas o que não foi feito um pedido de perdão, de desculpas formal, até porque isso tem uma consequência econômica, em seguida teria de haver uma indenização, e como eu disse, são mais de 50 países na África, na Ásia, na América Central, e isso teria um custo econômico fortíssimo. Mas houve em relação ao Quênia, sim. O então secretário de Relações Exteriores, William Haig, em 2017, ele fez no parlamento uma declaração de pedido de perdão e disse que seria feita então a indenização ao Quênia, que é o caso realmente mais trágico da colonização, que houve muitas mortes. Havia campos de concentração de negros no Quênia para conter essa rebelião mau-mau. E que terminava ali essa indenização e não haveria mais chance para pedir mais dinheiro, Luciano. Ouviu o Américo Martins também um pouco sobre essa questão, Américo? Sim. Essa é uma questão muito importante aí no Commonwealth, e o rei Charles III fez essa menção ao Commonwealth. Hoje, o ano passado, um dos países que a rainha era chefe de Estado, Barbados, deixou, passou a ser uma república. Existem outros países que foram ex-colônias britânicas, especialmente no Caribe, que também querem deixar de ter agora o rei Charles III como seu chefe de Estado. E existe muita discussão dentro do Commonwealth, tanto entre os países que fazem parte do Commonwealth, mas não tem o rei como seu chefe de Estado, como os outros que têm como chefe de Estado, essa questão da indenização, uma indenização por todos os males que foram cometidos durante o Império Britânico, a colonização britânica na África e no Caribe. Existe muito esse debate. Em junho deste ano, houve uma reunião do Commonwealth em Ruanda, um país interessante, porque tem uma coisa também muito polêmica acontecendo entre o Reino Unido e Ruanda, mas eu já volto a isso, em Ruanda, em junho deste ano, o então príncipe Charles disse que ele sentia uma profunda tristeza por conta da escravidão. Ele não chegou a pedir desculpas, ele não foi além disso por conta de todas as implicações de compensação e problemas econômicos que se possam eventualmente gerar. Então, ele, como eles diriam, stop short de pedir perdão. Ele simplesmente disse que ele sentia uma profunda tristeza. Foi um passo para tentar, de alguma forma, acalmar essas discussões sobre compensação e etc., mas não foi o suficiente, porque, obviamente, ainda existe muita discussão a respeito de tudo o que aconteceu durante a colonização britânica na África e no Caribe. E, Luciana, o fato de Ruanda ser parte da Comunidade das Nações já é um êxito da diplomacia elisabetana, porque Ruanda não tem nada a ver com a história da colonização britânica. Ela é um dos países, e existem outros também, como Moçambique, que foi colonizado por Portugal, quis ser parte da Comunidade das Nações, que não é mais a Comunidade Britânica das Nações. A Elisabeth parou de chamá-la assim. Desculpa, eu só quero ouvir vocês mais, mas só situar o nosso telespectador, que a gente está falando de Ruanda aqui, que é o país que, em 1994, viveu o maior genocídio que a gente viu na história. As pessoas foram mortas a facas e a facões. 800 mil pessoas. A gente está falando de 800 mil pessoas. Basicamente, a população masculina de Ruanda. Ruanda está hoje entre os países com maior equidade de gênero no mundo, porque foram eliminados os homens. E as mulheres tiveram que assumir papéis dentro do próprio governo. Então, a gente está falando de uma situação muito dramática, um país que foi dilacerado por europeus também. Mas não pelo Reino Unido, foi colonizado pela Bélgica. Eu estive lá, nesse aniversário, 25 anos de Ruanda, e essas cicatrizes ainda estão abertas. Mas existe uma polêmica, só complementando, Luciana, existe uma polêmica acontecendo neste momento entre o Reino Unido e Ruanda. O governo do ex-primeiro-ministro, Boris Johnson, aprovou legislação para deportar imigrantes ilegais que entrem pelo Canal da Mancha no Reino Unido para Ruanda. Fez um acordo com o governo de Ruanda, segundo o qual o governo de Ruanda receberia milhões de dólares para receber esses imigrantes ilegais, que ficariam ali em hotéis ou centros de detenção. E é uma política muito controversa. O Boris Johnson já queria ter implementado isso, não conseguiu. E neste momento está tendo uma disputa jurídica muito forte na Grã-Bretanha, inclusive na Corte Europeia, embora o Reino Unido tenha saído da União Europeia. Existe essa batalha jurídica e a Liz Truss, a nova primeira-ministra, diz que vai manter essa política.